E você sabe que a comunidade modder que faz os jogos, faz os mods de jogos, ela não para nunca, é uma comunidade muito apaixonada Que faz, na grande maioria das vezes, tudo de graça só pra melhorar os jogos, deixar os jogos mais legais, mais divertidos E a gente sabe que o GTA é um jogo que os mods são loucura, né? Só que o que a gente tem hoje aqui é que o GTA 4, que foi lançado em 2008 Caraca, moleque, o GTA 4 já faz 12 anos que lançou, cacete Ele recebeu um mod que transforma, assim, deixa os gráficos do jogo como gráficos da... Não, assim, não diria da nova geração, mas pelo menos da geração passada, diria isso, né? Do PlayStation 4 e Xbox One Assim, eu vou deixar o link do vídeo na descrição e tá muito, muito bonito, tá? É impressionante o que esses modders fazem, tá? E tá aqui, ó, o modder Raissan Keilani trabalha um mod que deixa o jogo com visual parecido com os títulos da atual geração Segundo ele, que é um veterano em mods de jogos, o seu tal trabalha uma nova versão do upgrade de visual que já lançou em 2010 Dez anos depois, né? O novo mod terá melhorias de qualidade em efeitos climáticos, sombra, luz, reflexo e outras coisas fascinantes Muito legal, dá uma olhada lá no vídeo, que realmente é impressionante O GTA 4 é... cara, todos os GTAs são adorados pelos fãs, né? O GTA 4 também Eu vou deixar o doméstor tecnóvo E aí